Pessoal, boa noite mais uma vez, aqui Lector, canal Ask Lector, como vocês foram nas provas, nesse bimestre aí nós trabalhamos um pouquinho de instalações elétricas, eu fiz uma questão de resmate, resistência dos materiais, ela caiu na prova, incrível, e no bimestre passado eu falei de administração. Então, seguindo, hoje a gente está abrindo uma nova playlist sobre a Cássio FX82MS, que é essa aí que está na tela, então no primeiro vídeo eu ensinei a ligar, e nesse nós vamos zerar a memória, então primeiramente, vamos ligar? Ah, obrigado aí os inscritos do canal, eu sei que tem mais gente pedindo outro tipo de vídeo e tudo mais, eu peço para que tenham um pouquinho de paciência, tá? Eu estou fazendo, né? Agora, na última semana eu resolvi aí as provas para vocês, né? Então vamos lá, para desligar, lembra que é SHIFT AC, para ligar é ON, né? Toda vez que você usar o SHIFT, você está chamando a parte amarela para funcionar, você está pedindo a segunda função da tecla, tá? Então como eu apertei o SHIFT lá, eu vou chamar ela aqui, ó, CLR. CLR é a abreviação de Clear, limpar. Eu quero limpar a memória, aí eu tive três opções. Se eu apertar a opção 1, eu limpo a memória. Se eu apertar a opção 2, eu limpo as configurações da calculadora, que mais para frente a gente vai aprender a configurar, e vai mexer com a memória também. E se eu apertar o 3, eu limpo tudo. Nesse caso, eu vou apertar o 3, reset, ó, apagou tudo. Dão o igual, ele prova para mim que resetou tudo, o igual de novo, ele volta para o zero. Ah, e esse D? Como no vídeo passado, quem acompanhou, o D é de DEG, está mostrando que a calculadora está em graus. É isso. Então o vídeo é bem curtinho, como eu te falei, aprenda e tenta ensinar para mais uma pessoa. Se você tiver criança em casa, calculadora, olha, você não imagina o progresso que teu filho vai ter. Não por fazer conta na calculadora, mas para ele comparar os dois jeitos, né? Digamos, o jeito analógico, que é fazer a conta no caderno e depois vir para a calculadora. Desperta a curiosidade, desperta a habilidade e assim vai. Então, muito obrigado. Eu agradeço se vocês puderem compartilhar, se inscrever, clicar em sininho, hoje tem que pedir um monte de coisa e a verdade eu só quero ajudar. Tá bom? Então, para eu desligar minha calculadora, eu shift e ac e para eu desligar o meu vídeo aqui, pronto.